Olha só que casa espetacular que eu vim conhecer, uma casa que tem a opção de você adquiri-la no formato porteira fechada, eu já começo esse vídeo mostrando essa área gourmet, olha que lindo que ficou gente, que projeto maravilhoso, um dos condomínios mais procurados da cidade, quer saber todos os detalhes? Mas fica nesse vídeo até o final, vamos lá para a fachada, vou falar sobre o condomínio, vou falar sobre a configuração desse imóvel e você vai se surpreender, vai por mim, então vem comigo! Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, se você caiu aqui de paraquedas e não me conhece, eu me chamo Gabriel Almeida, sou corretor de imóveis, especialista em casa em condomínio fechado, aqui na cidade de Indaiatuba e hoje trago para vocês essa propriedade incrível no condomínio queridíssimo chamado Dona Maria José. Para você que não conhece esse condomínio, gente, é um dos condomínios mais procurados aqui da cidade para quem busca essa configuração de casa-terre em terreno de 300 metros, essa casa, por sinal, ela tem 300 metros de terreno e tem 192 de área construída. São três suítes, uma disposição muito boa, condomínio aqui com fiação subterrânea, você pode ver, não tem fio exposto, isso deixa uma arquitetura bem bonita para o condomínio. Aqui, lá na frente, a gente já tem o acesso ao parque ecológico, você consegue acessar com facilidade aqui o centro, as principais rodovias, tem comércio, tem tudo, gente. Aqui, nós temos uma segunda portaria, bem aqui na minha frente, e à direita a gente já tem acesso à área de lazer do condomínio, que é uma área de lazer maravilhosa, vale muito a pena você vir conhecer. Essa propriedade, eu vou gravar todos os detalhes para vocês, a tela de duas opções, com porteira fechada e sem porteira fechada. Eu deixei todos os detalhes na descrição desse vídeo, porque o valor está sujeito à alteração. Então, se você quer saber todos os detalhes, vale a pena me chamar, que eu vou te passar tudo com muito carinho. Agora, olha que lindo, gente, que ficou esse paisagismo aqui na frente da casa. É uma casa que tem ali vaga para dois veículos, na área coberta, cabem mais dois veículos aqui na rampa, e eu vou começar mostrando aqui para vocês a entrada da sala, esse hall de entrada, que ficou um espetáculo. Então, seja muito bem-vindo. Olha só que linda, gente, a entrada dessa casa. Faz o seguinte, já deixa o like, essa casa merece um like, se inscreve no canal, e se você procura um produto diferenciado aqui dentro do Dona Maria José, eu tenho certeza que essa casa vai chamar muito a sua atenção. Olha que maravilha, gente, olha só. A gente tem essa configuração de sala de TV e sala de jantar, toda integrada, tá? Então, olha que disposição boa. Deixa eu filmar de um outro ângulo, para vocês verem. E aqui, esses itens, tá? É possível negociar, você pode adquirir no formato porteira fechada, que aí vai ser incluso todos esses itens de decoração, mesa, cadeira, poltrona, sofá. Fica tudo, tá? Então, para ter acesso a todas as informações detalhadas, é só entrar em contato comigo. Agora, olha só, porque aqui nós temos um lavabo, muito bem acabado. Olha que lindo. Bem decorado. Você tem aqui a sua sala de jantar. Importante, aqui já tem aquecimento solar, tá? Tem boiler instalado, então, as torneiras, chuveiros, com a opção de água quente e fria. Toda a parte hidráulica aí, pronta para receber água quente e fria. Ar-condicionado. Eu vou filmando e mostrando os detalhes para vocês. Olha desse ângulo. Olha que lindo esse projeto. Que maravilha. E aqui, nós temos a cozinha, tá? Olha que cozinha boa, gente. Olha a disposição dessa cozinha. Aqui também, você pode optar por deixar a geladeira, né? Olha só. Todos os detalhes aqui, para vocês não perderem nada. Esse aqui, ó. Um acesso a uma dispensa. Muito boa, né? Servindo de apoio aqui à cozinha. E essa área que ficou um espetáculo. Essa área gourmet. Ali do lado, tem o acesso da lavanderia. Depois eu vou mostrar para vocês. Mas vamos fazer o seguinte. Daqui a pouquinho, a gente volta aqui. Dá ênfase nessa área gourmet, nessa área de piscina. E agora, eu vou explorar a área íntima, tá? Então, vamos mostrar aqui as três suítes para vocês. Logo que a gente entra nesse corredor de acesso às suítes, ó. Tem dois roupeiros. Olha que interessante, né, gente? Para você guardar em roupa de cama, travesseiro, malas. Então, você tem esse roupeiro. E tem o roupeiro mais ali na frente também. Que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Bom, aqui nós temos a primeira suíte. Olha só. Todas as suítes, importante frisar, possuem persianas elétricas, tá? E também tem a tela mosqueteiro. Olha só. Tem a telinha mosqueteiro aqui do lado de fora. ar-condicionado instalado, ambientes planejados, tá? Que eles utilizam como escritório. Mas, ó, dá para você ver que tem uma disposição muito boa. Desse lado aqui nós temos o banheiro de apoio a essa suíte. Olha assim, ó. Montadinho, ducha, box. Então, tá bem completa. Desse outro lado, temos o outro segundo roupeiro, né? Que eu mencionei para vocês. Aqui nós temos também a segunda suíte. Tá decorada com essa cama de solteiro, mas comporta tranquilamente aqui uma cama de casal. Que daí só muda a disposição, né? Deixa ela virada para cá. E aqui também o mesmo sistema. Persianas elétricas. Aqui já entrou uma decoração da cortina. Ar-condicionado. E planejado. Um guarda-roupa muito bom. De excelente qualidade. E aqui o banheiro de apoio. Da suíte, seguindo o mesmo padrão daquela primeira. E aqui nós temos a suíte master. Gente, olha que charme essa suíte master. Olha que decoração maravilhosa. Bastante marcenaria. Então você tem marcenaria naquela parede ali com os espelhos, né? Ficou muito bacana. Muito boa disposição. Aqui você tem o painel. Já com a TV. Você tem aquele espaço ali de penteadeira. Para as mulheres fazerem as maquiagens. Olha só. Que maravilha, gente. E aqui daqui a pouquinho nós vamos lá, hein? Olha só. O acesso do closet. Inclusive a porta aqui, ó. É uma porta embutida. Olha só como ficou bem legal. E aqui você tem marcenaria dos dois lados. Um closet muito bom. Bem espaçoso. O banheiro da suíte master. Com duas cubas. Box até o teto. A gente sabe que isso é um diferencial. Então é uma propriedade muito exclusiva. Olha só. Olha que bacana. Olha o padrão do acabamento aqui. Muito bom, viu? Agora vamos para a área de lazer. Que eu sei que vocês gostam. De uma área de piscina. De uma área gourmet. Olha que disposição que nós temos aqui, gente. Que piscina maravilhosa. Olha isso. Aqui eles colocaram um toldo. Para aumentar a área gourmet. Tá? Então olha só. Olha que disposição. Aqui nós temos a casa de máquina. Chuveirão. Aqui é um lavabo, tá? Vou abrir só para vocês verem. Ó. Um lavabo. E olha que piscina maravilhosa. Essa piscina ela tem aquecimento. Então ela possui aquecimento. E aqui nós temos a disposição. Da área gourmet. Que ficou uma área maravilhosa, gente. Olha isso. Olha desse ângulo. Para vocês verem que área ampla. Né? O fato de ter aqui, né? Esse todo. Ele traz amplitude para a área gourmet. Então ficou um espaço maravilhoso. Eles colocaram aqui uma mesa. Lindíssima. Embutida aqui na ilha, né? Olha que charme. E tem até uma segunda mesa ali. Comporta muito bem. Um espaço muito bom, né? Com essa integração. Você pode por essa porta fechar. A cozinha. A área da churrasqueira ficou muito boa também. Que por sinal tem até um fogãozinho com o kitop aqui. Duas bocas. E olha só. Que espetáculo, né? Ali você tem uma cristaleira. Um projeto de muito bom gosto. Essa lateral. Bastante marcenaria. Nessa parede toda. Né? Essa daqui é a porta. Que sai na garagem. E aí você tem a lavanderia aqui, ó. Bem discreta. Bem posicionada. E uma disposição de imóvel muito boa. Se você gostou dessa propriedade. Entra em contato comigo. O meu telefone está no canto superior direito da tela. Vai ser um prazer imenso atender você. E toda a sua família. Tenho certeza que você vai adorar, hein? Pensou em imóveis? Já sabe. Gabriel Almeida. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais.